E sobre mim, a mãozada do Senhor Quando tem o céu de Deus Essa música só fica bonita se o pessoal fica aqui bem E você caiu com eles mesmo Para o meu bem, o Senhor é o meu deus Eu sei, Senhor, cheguei o céu de Deus Eu sei, Senhor, quebrou Dido Eu sei, Senhor, cheguei o céu de Deus Amém. 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 Amém.